E aí galera, vamos compartilhar com vocês mais um velocímetro digital Agora a terceira versão, eu vou deixar aí para vocês poderem estar identificando Um velocímetro digital V3 Assim que você subir no veículo, já vai aparecer o velocímetro Bacaninha, bem feito, o número, o nome speed, quilômetros por hora Quem gostar do velocímetro desse formato, pode estar baixando também Que é muito legal, muito bem feito A imagem né, azulzinha, a tela Vamos ver com uns carros Vamos ver se funciona com os helicópteros Os helicópteros também funcionam, essa ideia é uma boa É bacana, a velocidade de fogo e de fogo Funciona, muito bacana Vamos ver com o Hydra Rapidamente aqui O nome do criador aparece aí Digital speedometer Que é velocímetro digital Rocket 453 Vamos pegar aqui um avião normal mesmo Olha, também vai Só que bacana né E é isso aí galera Quem quiser um velocímetro bem texturizado Trabalhado Só baixar aí e instalar Essa versão também está muito bacana Essa textura azulzinha dele Beleza então galera Compatível com aviões e helicópteros Então Fui Beleza então A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL